O Botafogo finalizou sua preparação para o duelo contra o CRB Com o treinamento realizado nesta quarta-feira no período da tarde no CT do CSA Na atividade, o treinador Emerson Maria orientou os jogadores do tricolor Sobre o posicionamento do adversário e as características dos atletas rivais O comandante botafoguense também realizou um treino tático E deu ênfase também a jogadas de bola parada Na sexta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B com 44 pontos O Botafogo enfrenta o CRB, rival direto por uma vaga no G4 Nesta quinta-feira, às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió